E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então não sei que dia mas já foi coisado já Já falou que vai é é por causa que sempre tem Eu esqueci acho que vai ser de 5 anos de rocket Não Você já viu aquele negócio lá de tipo Aquele golden lantern Não Você nunca viu Então Isso daí foi um negócio que deu no evento Aí vale 150 cr Um dele vale 150 cr Só que tipo Você tem que jogar mais ou menos umas 10 partidas Pra pegar 1 Aí normalmente nos eventos dá pra pegar 5 Ah 5 vezes 150 Quanto? Ah Depois eu coloco 300 450 É Nossa Ó Vamos lá Pensa comigo 150 300 450 500 500 500 não 600 700 750 900 É 5 mano Não 750 Nossa Então Já contei o 750 Não 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 Se tiver né Os negocinho de gold lá Se tiver Eu vou comprar meu fulmino Tem muitos também que não tem Esse negócio de gold Se tiver eu vou comprar meu fulmino Já volto 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 Bora, Cauã. Bora, bora. Ixi, Marinha. Aham. Vai, vai, vai. Nossa, muito alto. GG. Que GG tá? Dois a um ainda, pô. GG tá falando de GG. Tá. Nossa, quase se trolou. Essa é minha. Calma. Dois tu ainda, velho. Boa. Viu como eu sou o vídeo de ti? Nossa, velho. Cagada, monstro. Nossa, velho. Esse aqui foi sorte. Os caras errando o kick-off, né? Tá, tá. Boa. Veste comigo. Calma, veste comigo. Ah, Vitor. Ué, eu falei primeiro. É sua. Tem uma tática infalível. Não tem, não. Ai, viu que você fez? Eu não fiz nada. Não, eu sei que tática é essa. É que, tipo, você chuta pra um lado, mas a bola faz uma curva. Tá, deixa comigo. Dá um fake, dá um fake. Pô, que tática, hein? Não, pera. Ai, ai, eu tô... Nossa, eu tô sem noção de gol. Meu Deus, é invito. Tô sem noção de gol, cara. Faz um dia que eu não jogo isso. E eu, caço dois. Ô, galerinha, se alguém quiser me dar um fenec, quiser me dar item, quem me der item, eu vou divulgar aqui no canal, tá bom? Na moral. Bora, eu só queria um komodo, galera. O K1 também divulga. Um fenec. Nossa, muito... Beleza. Muito alto. Galera, quem me dá joguinho, eu vou divulgar. Quem me dá, tipo, ah, eu vou te dar uma zomba branca, eu vou te... Eu vou te dar meu canal pra você, não. Só se você me dá um... Só se você me dá um octane branco, eu te dou o meu canal. Ah, é exagero. Eu quero ver o que tem um milhão de octane branco. Aí... Mano, só um cara que tem um milhão de octane branco vai dar. Eu quero ver o cara que tem um milhão de octane branco. Ah, eu quero um worth. Não, mas é sério. Se alguém quiser me dar item aqui pra mim fazer trade up, essas coisas, pra vocês verem... É, é só... É só colocar no comentário aí seu nick que eu adiciono. Ou manda pedido de amizade pra mim que vai tá na... Inscrição o meu nome. Mas o meu nome é só você ver no replay aí que tá bom. No replay do jogo. Pode ser qualquer item. Que... Não. Tipo, ah... É... Os NCVR. E... NCVR que dá pra pegar o que tem no branco. E... Os... Muito raro que não é de caixa. Que dá pra, tipo, pegar o que tem no branco. Aí eu mostro pra vocês. E aí? E aí? E coisa? Pegar 10... Pegar 10 NCVR. Pegar... Vai, é sua. Pegar um... Esqueci o nome disso. É... Pegar um octane branco e... Ah, que? Eu nem quero os NCVR. Eu quero só o octane branco. Galera, é que eu já vi... Quem quiser me dar um... Quilowat também, galerinha? Que que é quilowat? É um decal do octane. Que é muito bonito. E eu tô tentando achar a cara pra trocar. Só que os caras, tipo... Eu... Eu compro também por... Ele vale quanto? Ele vale quanto? Eu não sei quanto que vale. Mas... Eu compro ele por... Oito... Setenta. Ah, depois eu vejo. Ó o cara vem explodir. Acalma. Vai, Victor. Victor, eu deixei pra cima. Achei que eu falo. Não, você não falou não. Tá gravado? Eu te mostro. Boa. Quero ver não. Tudo é fim. Eu vou ter editado. Ah, velho. Olha o cara de cara, mano. Eu posso xiquar, né, mano? Aí, galera. Meu nome tá aí, ó. Pra vocês verem. Galera. Esse modo é muito bom por causa que ele dá pra formar muito XP. Porque você chuta muito ao gol e defende muito também. Então, olha o tanto XP que eu tô. É, o Cauã, né? O Cauã não tá muito bem assim, mas... Mano, time, eu tô ligando mais que ele e o cara tá com mais tudo. É. O cara não fez. Eu fiz... Ele... Ah, não. Mano, como eu fiz um gol? Eu fiz 30 do outro. Nossa, o cara perdeu a noção da linha do jogo. Na moral, eu fiz 30 gols. O cara só... O cara... Aí, ganhamos. Ganhamos. Se eles voarem, não. Vão, parei, time. O cara até que... O urinho é só o cara que tô... I have feather que não do cara. Tá, galera. Então, eu volto com a próxima partida pra vocês. Aí, eu queria deixar mais escuro. Mano, eu aceito, velho. Ai, eu nem vi. Ah, velho. Bora se zungir atrás depois. Ô, logo, eu tô com o octane branco. Mano. O cara tá com o octane branco. Mano. Mano. Aqui tem um lugar que dá pra... Parece que você tá com o octane branco. Bem aqui atrás, ó. Galera, curiosidade pra vocês. Bem aqui, dá pra... Parece que você tá com o octane branco. Ó, tá vendo no replay? Não, eu tô só zoando lá. Chorando. Manda trade. Não, que trade? Eu não quero trade, não. Tô sem nada, cara. Tô com 10, você é. Mas só chama, só chama. Só chama. Vê se o cara troca o fenec, tá ligado? Como? Se ele troca o fenec? É. Aí, você me dá. Você me empresta? Galera, se vocês acham que o K1 deve me emprestar o fenec, deixa aí nos comentários. Ó, se esse vídeo... Mano, se eu for impressão, eu vou me emprestar o comodo. Eu vou estar com o comodo. Vou vender. Mano, não. O comodo é ruim. Pô, tá parecendo toda... Mano, olha no meu vídeo pra você ver. Parece toda hora que eu tô com o octane branco. Olha aqui, galera. Olha aqui, galera. Tá vendo? Não é live, não. Mano, o comodo é mais da hora. O comodo é mais raro. Mano, sabe quando é a peca branca no crecheiro? O quê? Bom, mas com compensação, parecendo que meu octane tá branco, parece também que minha roda tá... Tá meio feia essa roda aqui. Vai, né? Vai, 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 vai. Esse aqui? Foi. Agora foi. Ah, eu vou só... Um... E vou comer de novo. Não, não vai não. Não. o que é o quê é eu sou monetizado pode ser eu vou eu sei cortar eu vou mano fala tá então mano não tem nada você nunca fala nada de errado assim dizemos assim não é uma palavra é outra coisa como sim você nunca falou você é tipo uma de boa sai que é minha deixa comigo fica no gol galera eu falei que eu queria o quilowatt olha isso olha o tanque ele é bonito lembra um pouco hot wave hit wave hit wave então bom é por causa daquele tipo é meio escurecido para trás você nunca viu mano eu tava num grupo mais cedo que tinha um cara com o hat wave é um decal bem é um decal bm equivale 2.200 cara esse cara ele tá solo vamos pegar leve e aí tá mudando agora espera terminar a partida o calma tá então quando você vai se vai voltar então enquanto você volta vou editando é bom acabou galera vê se não parece o arcteino branco ó o calma o calma tá aparecendo também tá então galera foi esse o vídeo falou